Faz o bom. Vossa Alteza. Ainda é sobre a questão de Akalá ou é... é sobre algum outro assunto? Sabe, Akalá pede vingança todos os dias. Todo dia, todo dia, todo dia. Ela pede vingança. Todo caos que tem acontecido em nossa cidade, meu senhor, é resultado da raiva de Akalá.